E aí, pessoal, mano, beleza, cara? Aqui quem fala é o Kochuk, e galera, mas no vídeo de hoje, cara, simplesmente, eu acho que eu vou fazer uma loucura. É, galera, eu acho que eu vou fazer uma doidura aqui, meu parceiro, e vocês ficam perguntando o que você vai fazer, Kochuk? Como vocês podem ver, galera, não, vendeu o Neymar que eu ia comprar, não, eu ia simplesmente comprar o Neymar e o Mbappé, galera, pra testar os dois juntos, cara, eu comprei o Mbappé bem baratinho, velho, e o Neymar acabou de ser vendido, cara, que, nossa, eu tinha que ter comprado o Neymar primeiro, velho, depois eu comprava o Mbappé. Aí você fala, Kochuk, porque você comprou o Mbappé, mano? É, eu também não sei. Mentira, galera. Eu comprei o Mbappé, cara, porque ele tava desvalorizando muito por causa da chegada desse Mbappé de graça, assim, e se ele não aparecer em outros, é, em outros eventos por aí, o Mbappé, eu acho que ele vai valorizar, cara, que é uma cartinha muito top, né, mano, o Mbappé. E, por enquanto, não tem como colocar ele aqui, daí se eu for colocar, se eu vou ter que colocar aqui, é, ele perde, nossa, ele perde pra ele mesmo, como assim, mano? Olha isso, cara, é a mesma coisa, praticamente, deixa eu ver, nossa, ele perde ainda pra essa outra cartinha dele, pra vocês terem noção. Meu Deus, Mbappé, como assim você perde pra você mesmo, mano? Mas, antes de tudo, cara, antes de eu tentar comprar esse Neymar de novo, vamos aqui no evento da Champions e ver se conseguimos algum dinheirinho aqui, né, meu parceiro? Caixa de jogadores! Ahn, e aqui? Eu tô pensando, galera, se eu abro esse pack aqui do Lukaku ou se eu abro o pack do Rashford, mano? Que, mano, vocês podem ver, falta só os 80 pra eu ganhar e eu tô ganhando XP, essas outras coisas, cara, tá sendo muito ruim, mano. Mas eu vou continuar do Rashford, né, mano? Vai que ganha ele, né, mano? Fé, galerinha, aumenta o meu dinheiro. Caraca, velho, mas tá triste, hein, mano, tá triste, hein, cara? Meu Deus, mano, era melhor eu ter abrido o pack do Lukaku, mano. Você é louco, velho, que azar, mano. Agora eu vou lá comprar o Neymar mesmo, né, ver dinheiro, eu não compro nem o Neyzinho, né, galerinha? Aqui o Ney, baratão, vou nem ver se tem mais barato que isso, que eu acho que não tem. Vamos ver, vamos olhar pro lado aqui, não tem, galera. Consegui comprar o Ney ainda, galerinha. Eita, rapaziada. Eu não recomendo vocês fazerem o que eu estou fazendo, estou fazendo só por entretenimento, tá, galera? Vamos comparar aqui os dois? Estou fazendo por entretenimento, tá, mano? Deixar bem avisado, né, cara, que, mano, não tem nem sentido eu fazer um negócio desse, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu estou gastando meu dinheiro à toa, por quê? Porque não tem nada pra mim gravar nesse FIFA, cara. O FIFA não tá lançando nada de bom. Ó, como vocês podem ver, finalização e aceleração. O Mbappé ganha. Mas o que eu curti nesse Neymar, cara, é o lançamento, ó. Ó, 8-1, 85, mano. Esse Neymar tá top, cara. Ele parece que tá top aqui, tirando a finalização dele. Tirando a finalização, parece que tá um jogador bem top, mano. Vamos colocar aqui o Vardy pra cá. Colocar o cara que entrosa com o Vardy pra cá. Vamos tirar ele, colocar o Kylian Mbappé. Fui pra 0,87. Ó, subi até o 0,87. Vamos ver aqui como que tá aqui o Mbappé. Esse Mbappé tem o melhor impulso de atacante que eu acho, né, galera? Deixa nos comentários aí o impulso que vocês mais gostam de atacante aí. Ali fica 9-2 aqui. É, ele fica com 100 de aceleração agora, né, mano? Eita, rapaz. Eu acho que vai ser bem brabo esses dois aqui juntos, hein, mano? Bora testar esse time aqui, mano. No caso, tem 4.200.000 nesses dois jogadores. É um absurdo. Não façam isso, pelo amor de Deus. Vocês podem acabar perdendo dinheiro de vocês à toa aqui, né, meu parceiro? Que é o que eu tô fazendo, né? Vai vir evento, vai vir jogador bem melhor, mano. Provavelmente eu vou vender esses jogadores depois, né? O Neymar eu acho que não vai aumentar muito por agora. Vou perder um pouco de dinheiro no Neymar. E o Mbappé eu acho que daqui a um tempo pode aumentar. Por isso que eu vou manter ele um pouco ali, beleza? Então bora aqui pro divisão, né, mano? Eu nem joguei depois daquele vídeo de ontem, né, velho? Então bora aqui testar esses dois jogadores. Nossa Senhora, vai ser um jogão, mano. Eu vou jogar duas partidas de divisão e uma de um contra um, beleza? Pra testar bem esses dois jogadores aqui, entrosado, mano. Nem Bappé e Neymarzão. Mano, falaram que o Neymar tá bugado, velho. Mas vamos ver isso em game, mano. Vamos ver isso em game. Ver se ele tá brabo mesmo. Opa, rapaz. Certinho pra nós testar, hein? Time 8-1, rapaz. Beleza? Mandar uns joinha aqui pro cara. Né? Por isso que você já deixa seu joinha embaixo também, né? Tamo junto, galerinha. Beleza, hein? Bappézão da massa. Aqui não tem muito o que fazer. Vamos ver o Neymar. Nem vi o díblio do Neymar. Vamos ver. Opa, carretilha, moleque. Ó. Nossa, esse Neymar é brabo demais, mano. Só pelo jeito que ele tá fazendo aqui, ó. Em jogo, eu já tô vendo que ele é brabo, galerinha. Só pelo jeito, mano. Nossa, meu ataque tá muito fera, doido. Olha isso, velho. Esse Neymar parece... Ó, deu um cortezinho. Puxou. Nossa senhora, meu parceiro. Na moral, galera, esse Neymar parece que é absurdo, velho. Ó. Golaço no cantinho. Ó, o Vardizão da massa, né, mano? Não vai decepcionar, né, Vard? Boa, rapaz. Vamos lá. Neymarzão. Neymar Júnior. Não tá parecendo o Mbappé. Comprei o Mbappé à toa, pelo jeito. Tocou. Vardizão da massa. Boa, Vardizão. Ó, sobrou o Neymar. Neymar faz o quê? Com três. Com três, galerinha. Opa, deu finta e... Nossa, passou as panas ali, hein? Cadê o Mbappé, galera? Eu não tô vendo subir o Mbappé, não, mano. O Mbappé não tem posicionamento, velho. Sério isso? Cara, cadê o Mbappé, velho? Galera, mano. Não tô vendo o Mbappé. Se bem que o Neymar é muito monstro, galera. Aqui o Mbappé é pesado. Eita, rapaz, mano. Curti pra caramba, velho, esses dois, velho. Olha isso, mano. Se bem que o Gery é fraco, né, mano? Vai mostrar mesmo se é bom ou mesmo. Quando tiver foco no Gery é forte. Eita, tá repetido o Vardizão. Eita, pombo. O cara fez sete gols, rapaz. Eu tô falando aqui que o Gery é fraco. Mas o cara não é fraco, não, filho. O Mbappé... Eu tinha que ver o cabeceio dele, cara. Eu comprei só por comprar mesmo pelo nome, cara. Meu Deus do céu. Comprei um 8.8 e um 8.9, cara. Vamos ver ele aqui. Conseguimos ganhar bem de boa também, né, mano? Eu não sei se é, tipo, meio burrice, né, mano? Mas e aí? Manda um Gery maiorzinho pra nós aí. Só pra nós testar esses dois jogadores mesmo. Porque um Gery igualado já seria mais, tipo assim, né, mano? Mais daqueles jeitos pra você testar, né, mano? Vamos ver aqui. 8.4, velho. Se bem que o cara pode ganhar ainda, mano. Não tem as opções de perder aqui, né, meu irmão? Olha lá. Não tô com o máximo de chance. E ele também não tá com a pior chance. Sabe que ele tá com a chance bem fraca mesmo, hein? Eu queria que o Mbappé aparecesse mais, galera. Será que é a posição que eu deixei ele, cara? Ó, o Vard de João já tá aqui pra aparecer. Nossa, esse Zagro corre mais que o Vard. Esse Vard ficou pra trás. Vamos ver aqui. Mbappézão da massa, hein, galera. Ó. Nossa, Mbappé. Meu Deus, mano. Como que o Mbappé errou isso, velho? Na moral, mano. Não era pra ter errado isso, não, mano. Ih, esse Mbappé já tá parecendo uma impressão ruim, cara. Já tava difícil dele aparecer. Ele apareceu. Não conseguiu executar o gol. Sei não, hein, galera. Esse Mbappé aí. Enquanto o Neymar, cara. Esse Neymar é monstro demais, mano. Na moral, galera. Esse Neymar é monstro, cara. Eu não sei se eu vou vender de novo, não, mano. Tô achando que eu vou ficar com o Neymar, velho. Na moral, velho. Muito massa esse Neymar, velho. Joga muito. Um vardizão da massa. Ó. Gol garantido, né, mano? O Mbappé ali em cima, mas deixa pro... Deixa pro nosso mitão. Ó. Mano, esse Neymar é muito bom, galera. Caraca, velho. Não, na moral, velho. Esse Neymar é muito monstro, velho. Eu não sei se eu vou vender ele, não, velho. Na moral, velho. Tem um que o Mbappé, que o Mbappé... Mano, os dois Mbappé, cara. Eu tô achando bem ruim eles, cara. Se bem que esse Mbappé, se ele pega, tipo, pra chutar de frente mesmo, ele parece que garante, mano. Eita, tô aqui errado. Mas se você for pegar esse Mbappé aí pra tentar, tipo assim, ó, fazer o que o Neymar vai fazer aqui agora, ó. Deu um corte, já virou, bateu. Pô, até o Neymar errou nessa aqui, né? Aí também. Aí também não tem como cobrar muito. Se bem que, mano, é começo de FIFA. Os jogadores também não tem como fazer o que eu sou acostumado a fazer com os outros jogadores. E olha isso, cara. Os caras quase que eu perdi ainda pro... Caraca, mano. Quase que eu perdi ainda pro Gero 8-4. Que isso. O Gero 8-4 fez nove gols no meu time. Quer dizer que eu tenho que melhorar a minha zaga, hein, mano. Fica aí comprando atacante por três milhão. Fica aí. Você é doido, bicho. Chegamos pro A1 aqui. Agora bora recolher essas joias aqui. Beleza. E bora jogar um contra um, mano. Se bem que um contra um, eu acho que eu tenho certeza que eu vou jogar um cara fraco, mano. Vamos continuar com o duelo de ataque, galera. Um contra um, eu tenho certeza. Não, vamos jogar com um contra um mesmo que tem que ter... Ué. Ué que... Eu não apertei nada não, mano. Puxi. Será que vai ser um contra um ou duelo de ataque? Duelo de ataques, cara. Depois eu vou jogar um contra um, galera. Porque eu tenho que testar eles em game e no um contra um também, né? Nossa senhora. Eu acho que eu vou tomar gol pra caramba desse cara ainda, mano. Pô, o cara tá aqui. Onde vai encontrar só ger que nem eu ou mais alto. Sem entrosamento. Não, esse cara parece ser monstro, mano. Esse cara vai fazer gol pra caramba, eu acho, velho. Que nem os outros, mano. Os outros tá bagaçando, bicho. Você viu? Perdendo... Ganhando por um gol dos caras, velho. Poxa, Neymar. Galera, eu curti demais esse Neymar, mano. Vamos ver o Kolarovzão. Pensei que era o Neymar pra bater a falta, hein? Prefiro o Neymar, hein? Não usei muito efeito ali na... Na falta do Kolarov. Vardizão da massa, sempre representando nós. Vamos, Vardizão. Tocou o Neymarjão, né, mano? Neymarjão, filho. Ó. Nossa, galera. Esse Neymar dá gosto de ver jogar ainda aí, velho. Vamos ver o Mbappezão. É impossível ser errado aqui, né? Ah, bom. O Mbappé tá fazendo o mínimo, né? Boa, Mbappé. Isso aí, rapaz. Isso aí, ó. Aqui, daqui e fora da área mesmo. De primeira. Nossa, de primeira. É, se bem que de primeira não dá pra cobrar muito. Tem um chute bem forte, ó. Vamos lá, Vardiz. Tocou o Mbappé. De primeira, moleque. É, se bem que agora parece que o Mbappé tá entrosando, mano. Rapaz, eu não sei se eu vou vender esses dois jogadores, não, mano. Eu vou tomar o prejuízo, né? Caraca, mano. Muito bom, velho. Cara, se bem que o Jair é muito fraco, né, mano? É muito bom você ficar fazendo gol normal. Tinha que ter tocado pra frente. Mano, nossa, na moral, velho. Que jogadores, velho. Olha. Pô, Mbappé, como que você me erra isso, velho? Ah, não, mano. Mbappé, eles é um chute que não tem sentido, cara. Meu Deus do céu. Depois eu vou analisar a carta dos dois no final, galera. Que nem eu fiz no último vídeo. Essas duas cartas maravilhosas. Só o Mbappé aí que tá deixando... O Mbappé tá fazendo o dele e às vezes, né, mano? Eu acho que o Vardiz tá melhor que o Mbappé. Eita, vai. Ah, não. Não é possível. Não é possível, cara. É só eu falar o negócio, o cara me erra o negócio, velho. Não tem sentido. Não tem sentido, cara. Eu falo que o Vardiz tá melhor, o cara me erra o negócio, velho. Eita, meu torneio de liga vai acabar logo, logo. Agora eu recolhi essa recompensa. E agora eu vou ter que fazer o seguinte, né, galera? Jogar um contra um pra decidir mesmo se esses jogadores são brabos ou não. O Neymar eu curti pra caramba. E o Mbappé, pelo GER, pelo preço, ele até que tá bom, né, mano? Um milhão e quatrocentos que eu paguei. Mas eu esperava um pouquinho mais desse Mbappé, né, galera? Bora aqui. Vamos ver o GER do cara. Oito cinco. Pensava que ia encontrar um GER muito mais fraco. Mas tá top pra testar. Se bem que aqui, galera, não importa o GER não, mano. Aqui importa mesmo se o seu jogador finaliza bem, essas coisas mesmo. Porque aqui eu acho que é mais velocidade, mano. Olha as lagadinhas. Cara, eu não curto jogar muito isso aqui porque tem umas lagadinhas estranhas, mano. Ó. É muito estranho essas lagadinhas. Olha aí. Meu Deus do céu, velho. Mbappé pesada. Opa. Ah, não, mano. Vem que eu perco essa bola, bicho. Olha lá. Tá lagando, mano. Olha isso. Não troca de carinha, velho. Troca! Meu Deus do céu, velho. Ah, não, mano. Eu acho muito zoado um contra um aqui, velho. É muito... O lag é demais, mano. E meu celular não é um celular que tipo... Pra lagar não, mano. É meu celular que é... Mano, esse celular que eu comprei é brabo demais, velho. Não tem nem sentido lagar uma agulha desse. Ainda tá no modo ultra, tá? Nossa. Não tem sentido. Ó, sobrou o Neymarzão. Tocou o Mbappé. Quem que tá subindo? Quem que tá subindo? Subiu o Vard. Sobe o Mbappé. Sobe, moleque. Seja feliz. Nossa, e agora? Se ele errar... Se ele errar, você pode desistir do Mbappé, em tropa. Bateu na trave, hein? Mas beleza, mano. Já garantimos aqui o primeiro. Mas bateu na trave, hein? Rapaz, mas aqui... Corre bem, né? Corre um pouquinho bem, né, mano? Zagueirão ficou lá pra trás, filho. Se bem que tava colando no final. Mas ficou lá pra trás no começo. Vamos lá, aqui. Tentar fazer mais um gol. Roubar uma bola. Boa. Ó o nosso May. Tocou o Vard. Ah, não. Esse aqui não era o Vard, não. Eita. Rouba a bola, rouba a bola. Mano, tá travando muito, velho. Onde que esse cara tá indo, bicho? Olha isso, velho. Vai ver. Toca, toca. Meu Deus, mano! Cara, por que o FIFA trava muito? Galera, só pra mim... Deixa aí nos comentários. É só pra mim que o 1 contra 1 trava muito? Ou será que eu tenho que jogar algumas partidas no 1 contra 1 pra ele parar de travar, velho? Na moral, mano. Dá umas travadinhas chatas demais, bicho. Aqui sobrou. Sobrou pra ninguém, não. Ó, se bem que o Mbappé tá fazendo trabalho de pivô mesmo. Ele tem aqui o impulso de pivô. Tá fazendo o trabalho dele de pivô mesmo. Neymar Júnior. Esse aqui você não pega na corrida, não, hein? Esse aqui você não pega, não, filho. Ó. Ó. Caraca, mano. É monstro demais, filho. É monstro, é monstro. É monstro. Olha o lançamento do bicho. Hum, foi certinho. Cara, foi certinho o lançamento dele. Hum, nossa, o zagueiro pegou no pezinho, velho. Caraca, mano. Bom, mano, eu curti pra caramba esse Neymar, galera. Eu não sei aí. Tão falando que ele tá bugado. Por isso que ele tá muito bom assim. Mas eu não sei, mano. Olha esse... Olha o Neymar já, mano. Eu vou tentar chutar com ele agora, ó. Puxou, deixou esse pedicueta. Daqui mesmo, galerinha. Ó, ó, ó. Nossa senhora, bicho. Não, não. Bateu na trave, velho. Não é possível, doido. Nossa, mano. Como assim, velho? Aquela área pagou, velho. Neymar de fora é da área, mano. Nossa, vai namorar, mano. Curti pra essa cartinha do Neymar, né, mano. Eu acho que ele faria gol se ele tivesse uma cartinha melhor, né. Que todas as cartinhas que vai vir a passar dos eventos vai ser melhor. Por isso que eu não recomendei vocês comprarem esses jogadores. Porque não vale, realmente, não vale a pena, né. As cartas vão desvalorizar quando vir um novo jogador. E vai ser muito melhor que essas cartinhas que tá aqui agora, beleza? Então, eu vou tentar fazer mais um gol com o Neymar, filho. Ó, Neymarzão da massa. Ó, de Blow James. Se bem que aqui tem muito cara junto, ó. Que isso? Passou pelo meio? Hum, não era? Nossa, mano. Era povarde, doido. Como que você me toca pro Zenit, velho? Não tem sentido um negócio desse, mano. Vamos aqui puxar nosso outro jogador. Nem precisou. O cara chutou aqui pra frente. Ó lá. Hum, se ele tivesse tocado ali, é. Se ele tivesse tocado ali, era gol. Sem dúvidas, mano. Tocou ali pra cima. Mbappé. Aqui embaixo. Isso. Hum, como assim, velho? Tô errando muito toque, velho. Vai lá, eu posso ir de bola. Eu vou ficar com o quê? Esse 40%? Aqui, ó. Tá travando. Olha, ó. Mano, bem na hora que eu vou defender. Quando eu tô atacando, não trava muito. Agora, quando eu tô defendendo, é estranho, mano. Tá travando um pouco. Ó lá, eu parou de travar, tá vendo? Não parou, não. Só porque eu falei também. Olha isso, mano. É horrível isso, cara. Não pode travar a FIFA. Na moral, não tem sentido, velho. Boa. Não. Caraca, eu concorri esse passe. Isso foi o meu, galerinha. Foi o FIFA, não. Caraca, mano. Tô querendo tocar só pro Neymar, bicho. Quero ver o Neymar em ação, mano. Olha esse Neymarzão, ó. Biblô. Opa. Hum, na hora que ele ia dar no omblita, mano. Nossa senhora. Não é possível. Não. Vamos, rouba a bola, rouba a bola. Eu vou aproveitar e jogar LXL com esse time aqui, minha filha. Eu vou aproveitar esse Neymar, que depois eu vou vender ele. Infelizmente. Porque eu já tenho Mbappé, já tenho... E não tem como usar aquele Mbappé se eu estiver usando outro Mbappé e tal. É triste, galera. Vou ficar com esse Neymar fora do time de novo. Nossa, cara. Eu curti pra caramba a cartinha dele, mas é muito caro, mano. Nossa senhora. O cara tava roubando a bola toda hora aqui. Cadê o Neymar? Ah, o Neymar é daqui. Nossa. Já dá a carretilha e chutar pro gol, velho. Ó, não posso levar um gol no finalzinho, né? Não tem nem sentido isso, né, mano? Meu Deus. Não tem nem sentido, bicho. O cara tá saindo de blanco todo mundo. Que isso? Como assim, bicho? É doido, hein? Ah, não, mano. Quer ver eu tomar um gol no finalzinho? Isso. Roubamos a bola. E o passando... Hum, acho que ia pro Vardy. Ele ia sair bonitinho. Acho que ia sair um gol agora, hein? Neymarzão representou, bicho. Representou que um gol do Neymar pra ver a comemoração do menino, né? Mas tá bom, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Hoje eu ia finalizar aqui, mano. Eu falei que ia analisar, doido. Vamos analisar aqui, então, esse Neymarzão e esse Mbappé, cara. Essa aí do Divisão Rivals, né, meu irmão? Vamos aqui. E, meu irmão, pesada. Vamos começar por ele, né, galera? A seleção dele é muito boa, né, cara? Realmente, né? Finalização dele tá top também, né? 9-5, né? Um jogador atacante 8-8. Tá bom. O chute de longe dele tá que nem o outro, cara. Horrível. 7-9 chute de longe é horrível pra um 8-8. O posicionamento dele tá 9-1, mas ele não aparece, cara. Quando eu tô atacando, como vocês viram aí no vídeo, ele não apareceu muito. Vou ler. Eu não consegui testar muito, né? Porque ele não tá aparecendo. Força de chute dele é até boa. Eu curti. Em game, eu curti, né? Lançamento e cruzamento na carta atacante dele. Não precisa, né? Eu acho que o jogo usou as mesmas stats desse Mbappé no outro. Sou muito que colocou de ponta esquerda, cara. Foi isso que foi raro. É a mesma coisa do outro, galera. Eu achei. É a mesma coisa. Erra alguns lances que não é pra errar. Acerta uns lances, tipo, normais. Mas ele joga até bem. É um, tipo, se for falar entre um Mbappé e um jogador 80, dependendo do jogador 80, que tem uns 80 que joga muito, eu prefiro Mbappé, né, mano? Mas entre o Vard e o Mbappé, mano, eu manteria o Vard no meu time, né? Nem só porque ele é da Premier League, cara. Eu acho o Vard muito mais finalizador que o Mbappé. Mesmo que o Mbappé tem mais finalização que o Vard, né, mano? Eu vou comparar aqui a cartinha pra vocês verem aqui, ó. Aqui, opa. Fui em detalhes. Desculpe. Aqui, ó. Como vocês podem ver, tem mais finalização, mano. Aqui, ó. Nossa, o Vard tem 96, mano. Que parra. Por que coloca mais, né, mano? Não entendi, né, mano? Agora eu não entendi, né, meu irmão? Mas é isso, cara. Vamos deixar aqui esses jogadores por enquanto. Depois eu vendo eles, né? Agora bora analisar esse nem marzão aqui da massa que eu curti pra caramba em game e em stats. Vamos ver agora. A aceleração dele é boa, né, mano? O melhor é um ponto. Eu nem fiz um ponto. Eu preciso correr. Se tivesse um 100 seria excepcional. Seria muito bom. Mas tá boa, né, mano? Tá razoável. A finalização dele em game realmente é de um 8x7, né, cara? Que, tipo, às vezes ele certa trave. Teve aquele chute que ele errou também. É difícil você cobrar um chute daquele jogador, né, mano? Mas, tipo, eu esperava mais, né, mano? Tipo, de alguma finalização que bate muito na trave e, tipo, tem um risco de não fazer, tá ligado? Mas eu achei ele muito top, né, mano? Tem um pênalti, né, mano? Pênalti dele eu vou nem falar. Foi excepcional. O voleio não teve como eu ver ainda em jogo, né, mano? O passe dele eu achei bom. O lançamento dele eu achei bom. Cruzamento eu acho que eu não prestei muita atenção. Visão de jogo dele. Eu não vi ele errando muito o passe, né, mano? Então, não posso optar muito, né, mano? A curva dele, cara, eu achei... Eu acho que eu nem testei muito a curva dele, cara. Se eu testei foi pouco, porque ponto esquerdo eu sempre tento chutar assim mais forte, né, mano? Controle de bola dele em estética está excepcional. 9-9. Incrível. Ghibli dele tem carretilha. Achei demais. Agilidade dele. 9-6. Também achei muito boa. Reação 9-1. Equilibro 8-3. Equilibro não cobra muito de ponta esquerda, né, mano? E agora, o que eu acho o top dele, mano? Olha ali. É bem ali mesmo, mano. Pé direito. Pé direito 5-estrela. Pé bom dele é o direito, meu irmão. E o pé esquerdo dele é 5-estrela, cara. Excepcional, mano. Esse Neymar, cara, eu curti pra caramba. Não vou recomendar pra vocês, porque ele é muito caro pra você investir no ponto esquerdo 8-9, né, mano? Mas eu curti pra caramba. Vou manter um tempo no meu time. Eu podia pegar já 90 ou 91 com esse dinheiro que eu investi no Neymar. Mas eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês, comprando esses dois jogadores aí do PSG, né, galera? Então agora é finalmente, mano. É agora. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele likezão. Tamo junto e fui!